E no vídeo de hoje o que você vai ver é o conserto desse incrível smartphone Apple. E olá, meu nome é Welton do Centro de Reparo de Sidney CBD e no vídeo de hoje vamos consertar esse smartphone pra você. Sem muita demora, bora pra vinheta. E então, primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta, tamo junto e bora lá. Esse smartphone, como você pode ver, é um iPhone 13 Pro Max. Então, com o vídeo de hoje, nós iremos fazer uma substituição de uma tela frontal e também de uma bateria. De início, precisamos ter acesso aos componentes internos do nosso dispositivo. Para isso, David começa fazendo a abertura do aparelho que é bem semelhante quando se trata de iPhones como por exemplo o 1112 ou esse aqui que é o 13 Pro Max. Primeiramente, removemos os dois parafusos que seguram a nossa tela frontal na parte de baixo. Após isso, David utiliza de um pouco de álcool isopropílico. Este é essencial e bastante útil quando se trata de remoção de componentes que estão colados ou presos por algum tipo de fita dupla face. Em seguida, ele também utiliza de uma espátula metálica. Essa também facilita bastante o processo de remoção da nossa tela frontal. Observe bem que ele possui algumas sujeiras na parte interna. Isso devido ao fato também de que a bateria do nosso smartphone já está meio inchada, então é algo que realmente necessita de uma substituição. Observe como o David vai removendo cada um dos componentes. Agora iremos fazer os testes com uma tela nova. E antes de executar tudo por completo, David também precisa remover os componentes que estão localizados na nossa tela antiga. Dentre eles, estão o nosso sensor de face ID, auricular e também os posicionadores que mantém as nossas câmeras frontais presas no seu devido lugar. O processo de remoção dos componentes que ficam presos na nossa tela antiga não é tão simples. A propósito, caso você tenha um smartphone como esse, não aconselhamos que você tente fazer esse tipo de reparo por conta própria. Esta é uma parte delicada do processo, que envolve a remoção do microfone, partes do auricular e também sensor de proximidade. São componentes sensíveis e que acredite que você não vai querer fazer a remoção e ter que acabar danificando. Temos agora em mãos uma nova bateria. David desconecta a nossa nova tela. Colocamos de lado e agora iremos reposicionar o que foi removido da tela antiga. Será recolocado na nossa nova tela. Em seguida, David irá prendê-los com os parafusos. A propósito, nossa bateria nova também precisa ser testada. Aliás, quando se trata de consertos de smartphones, tudo deve ser testado. Do início ao fim. Isso, principalmente, para smartphones que precisaremos fechar posteriormente e que envolvem parafusos ou até um trabalho um pouco mais burocrático, vamos assim dizer. O nosso smartphone está quase que pronto. O que precisamos fazer agora é remover e colocar a nossa nova tela de lado. Em seguida, também precisaremos remover a nossa bateria antiga. E não é uma tarefa tão simples. Mas, neste caso aqui, não iremos reutilizá-la. Então, podemos removê-la e colocá-la de lado. Isso dará espaço para uma nova bateria. Que agora com certeza terá um melhor funcionamento. Quando se trata de remoção de bateria, os smartphones como, por exemplo, o 13 Pro Max, realmente são exemplos de smartphones não tão simples. De remoção de bateria. Mas, é uma tarefa que David consegue realizar por completo. A propósito, apesar dos danos causados na parte traseira do dispositivo, esses não serão consertados no momento. O nosso cliente optou por deixá-los para uma próxima oportunidade. Após removermos a bateria antiga e efetuar uma limpeza no seu local, David agora pode remover a fita dupla face que protege os adesivos da nossa nova bateria. E então, assim podemos estar fixando ela no seu devido lugar. A propósito, se você está acompanhando até aqui, já aproveita para se inscrever no nosso canal. Após posicionada a bateria no seu devido lugar, só precisamos aplicar um pouco de pressão. E pronto, aí ela está presa. Tudo de maneira perfeita. Algumas sujeiras podem estar nas laterais do seu dispositivo. Isso precisa ser removido, caso contrário, pode dificultar a fixação da nossa nova tela. Em alguns momentos, você precisará utilizar de um soprador. Então, use com bastante cuidado. Isso principalmente para ter certeza de que os componentes ou qualquer tipo de poeira não voem para o seu sensor de proximidade, a sua câmera frontal ou o seu setor de auricular. Neste momento, as blindagens são encaixadas no seu devido lugar. Você só precisa aplicar um pouco de pressão para garantir que a sua tela frontal estará fixa e perfeitamente encaixada perante a base do seu dispositivo. O nosso modelo aqui está pronto e perfeitamente funcional. Caso você tenha um smartphone como esse, você pode encaminhá-lo para nós. Oferecemos serviços de reparo para todos os clientes, inclusive fora da Austrália ou Sydney. E caso você tenha assistido até aqui, aproveita, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha. Temos vídeos como esse durante todos os dias, durante toda a semana. Então, caso tenha dúvida sobre algum aparelho que você ainda não viu, deixe aí nos comentários e o David com certeza estará em uma próxima oportunidade. Então galera, por hoje é só. Valeu, tamo junto e até a próxima! E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri